Parei aqui pra... Deixa eu guardar o celular direito aqui Guardar tão rápido que nem Só botar as câmeras Uma aqui e outra ali embaixo Só que embaixo vai molhar tudo Ó tá aqui O celular Olha, neblina e chuva Mas tá bom Faz parte Tem uma aventura, né Pode demorar eu vir aqui Quando eu vim pegar chuva Esse aqui é o demais E aqui o vento vai tocar Aí Vamo lá Viva a nossa abençoe Tô respirando que isso tá sem fumaça Vamos entrar direto, para Olha, escute Oito minutos tá perto Não vai dar pra ver, meu Deus de Deus não Que frio, rapaz Tem que comprar da luva de borracha Aquela Que usa pra lavar a vasilha Aí não molha a mão, aqui vai molhar e já era Oito minutos tá bom Acho que não vou pra Nova Friburgo não Vou descer, acho que é pra Magé ou Taboraí, coisa assim Aí já Pegar 101 Nossa, molhou tudo É, o momento perigoso, caminhão tá 10, 20 por hora Como é que eu vou atrapassar? Como é que eu vou atrapassar? Como é que eu vou atrapassar? A serra não neblina Como é que seja oito minutos de duração A câmera aqui ó Ela já desceu já ó Tem que gravar assim ó Já vai pro alto né A válvula sai da pista E aqui embaixo não dá pra limpar E aqui embaixo não dá pra limpar E não dá pra ver nada Usa o freio motor Já tô usando já Serenita a serra O carro é gostoso aqui É Deus Jeová nos abençoe Que os anjos da guarda Jesus Cristo Deus proteja Amém O caminho tá atrapalhando a minha paisagem lá na frente Vou dar um zé pro carro passar Pra dar distância É E também jogar muita lama em você Ficar muito tanto caminhão Mas é bonito aqui Aí Eu levei carro Deixa minha garrafa aqui que tá querendo sair Mas é bom Neblina assim é bom andar com o prisco alerto ligado Tem mais visibilidade Sessenta tô aqui ó, já tô achando perigoso. Molhada, até que na chuva eu não ligo não, acabou, quando se molha, e a capa tá furada, molhou, acabou o Frank, acabou o capixão do que aconteceu, eu fico triste, fiquei gelo, pô. Agora frio já me importa, eu não gosto de pilotar no frio não. Pior que eu fico triste, que eu quero viajar lá pra Atacama, esses lugares em Argentina. Minha moça não faz isso muito firme, não vai ter um lugar que faz firme não né, eu vi o cara lá. E a Toca começou a cair cara. A Toca aqui desce no zóio. Vou parar de novo. O escaleta tá ligado. Mais segurança. O capacete ainda bem que não tá embaçado. O olho de vocês. Outro olho. Pô, minha garrafinha tá caindo. Tem que parar de novo. Eu vou num lugar seguro aqui pra me parar. Uma reta. Nunca paro numa curva. É. A Toca aqui tá saída, rapaz. Deixa ele tá aqui. Que chato isso. Caiu uma garrafinha de água. Sabia que não ia dar certo. Vou ter que jogar lá fora. É. Não dá certo. Vem aqui. Se vai dar certo agora. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ó, ouça. Onde eu for tem serra. For pra Terezope tem serra. Ah, Terezope não. É Nova Friburgo. Então eu descer aqui. Nossa serrinha. Tô filmando lá. E... Vamo lá. Partiu que ninguém viu. Vamo lá. A mão começou a gelar aqui. Molhou. Preciso botar outra... Botar a luva. Depois eu fico sem. Estão em segurança. Deixa o piscaleiro tá ligado. Vamo lá. Tomar que o microfone não molha não. Botei... Na saída ali o... Tem um buraquinho. A minha caixa de estanque não é apropriada. Botei fita isolante. Tem que bolar o... O esquema. Pra não molhar. Só que por dentro é muito apertado. Tava... Quero botar um canozinho. Abri mais o buraco. Que esse cano... Dos parentes. Acho que é de 8mm. Passar por dentro. E por dentro. Botar borracha. Mas é muito apertadinho. Pra vedar. Aí não dá. Minha moto tá cansada. Ela tá perdendo força. Aí ó. Pra que moto... Potente nessas morros aqui. É suicida. Entendeu? Você vai fazer a ultrapassagem perigosa. Vem contar os caras indo com o brejo aí. De moto... Potente. Eu mesmo tiver moto potente. Sei não. Tem que ultrapassagem mesmo. Eu arrisco. Sabe que a moto dá... Rapidão. Ela dá 170 ou 180. Não dá daqui não. Eu venço duas vezes. O carro tá 70 ou 80. Eu não vou arriscar né. Então é aí que mora o perigo. É igual o veículo lá. Viu o carro lá na frente. Viu o carro lá na frente. Eu pensei. O carro dá rapidão. Dá 180. Tá. Aquele acelerador. Chamei. Meu mulher ficou doido. Tá. Viu? É direto. Andei nem vi direito. Passou tudo aqui na frente. Terezópolis ali em Paraíba. Magé Niterói. Onde que eu vou? A Terezópolis. Magé Niterói. Agora lascou. Bem-vindo que é para Terezópolis. Terezópolis. Terezópolis eu tô vindo. Aqui volta. Magé Niterói. Acho que é para lá. Não tem a placa aqui para Aguapimirim. Perguntar ali. 11,50 até os graus. 14 graus. Bom dia. Pra mim é para Aguapimirim. É direto lá? Lá direto. Lá direto, né? Isso. Mantei direto. Eu posso entrar aqui e retornar? Com cuidado. Aham. Eu tô retornando na frente não? Tem não. É longe. Lá direto. Lá direto. Eu vou direto para lá. Tá. Eu vou direto. O que carro? Curvou lá? Lá direto. Obrigado. Boa serviço. Tá osso hoje, né? Tá osso hoje, né? Tá. Tchau. 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 Tchau.